Pra que temer se eu estou contigo? Não fica assim, eu sou o teu amigo Confia em mim, hoje segura em tuas mãos Pra dizer que não mudei, sou o Deus da provisão O teu milagre está sendo gerado Eu sou especialista em mudar histórias Tranquilis o teu coração Tô no controle da situação Fica em paz, se levanta Ouça agora minha voz Dizendo, filha Fica tranquilo, filho Tu não está sozinho, eu estou contigo Se o mar está na frente, eu abro um caminho Pra você passar, chegar do outro lado e cantar O hino da vitória Descansar o teu coração, confiar no meu tempo Uma nova história eu estou escrevendo Não pares, oh meu filho Hoje eu vim aqui só pra falar Contigo O teu milagre está sendo gerado Eu sou especialista em mudar histórias Tranquilis o teu coração Tu no controle da situação Fica em paz, se levanta Ouça agora minha voz Ouça agora minha voz Descansar o teu coração Descansar o teu coração, confiar no meu tempo Uma nova história eu estou escrevendo Não pares, oh meu filho Hoje eu vim aqui só pra falar Contigo Eu sou o teu Deus Nunca te deixei Sempre nos meus braços Eu te carreguei Descansa em mim O teu coração Honrarei tua fé Como eu fiz com Abraão É só me adorar E não murmurar Tu não está vendo Mas estou achando Fica tranquilo Fica tranquilo Pois estou contigo Eu sou o teu Deus Nunca te deixei Sempre nos meus braços Eu te carreguei Descansa em mim O teu coração Honrarei tua fé Como eu fiz com Abraão É só me adorar E não murmurar Tu não está vendo Tu não está vendo Mas eu estou agindo Fica tranquilo Pois estou contigo Fica tranquilo, filho Tu não está sozinho Eu estou contigo Se o mar está na frente Eu abro um caminho Pra você passar Chegar do outro lado E cantar O hino da vitória Descansar o teu coração Confia no meu Deus Uma nova história Eu estou escrevendo Não pares, ó meu filho Hoje eu vim aqui Só pra falar contigo Eu estou contigo E aí